Bom dia, gente. Praia do Forte, como é que tá? A água invadiu toda a estrada. A lagoa encheu, tá transbordando. Até carro tá difícil passar. A ponta tá em tempo de estourar. Daqui a pouco nem carro passa. Meio quilômetro de água na pista, dando no joelho. Teve que deixar a moda passar de pé, porque não tem condições de moda passar. Até carro tá difícil passar. Que situação. A água tá dando um metro na pista. A rua tá parecendo uma pista. Um rio. Eu me arrisquei a passar com medo. Tá aguentando tudo pra dentro do hotel. Acho que um poço não deu conta. Que situação. Isso aqui é a estrada, a pista. Tá no meio metro, um metro de fundura. Tá no meio metro, um metro de fundura. Quero ver como é que eu vou passar. Quero ver como é que eu vou passar. Quero ver como é que eu vou passar. Situação onde eu cheguei. Quero ver como é que eu vou passar. Quero ver como é que tá... Quero ver como é que eu vou passar. Quero ver como é que eu vou passar. Que carrorocrapia é superme et ajudar.